Traz Blumenau para a tela, vamos ver como é que está Blumenau nesse momento. Blumenau! 19,62% da sessão. Já quase 22, já quase 22. Quase 22 e quase Egídio 22. É, então vamos lá. Aqui ainda não atualizou, meu ainda não atualizou, mas vai. É só olhar aqui. Está 21,81%, Egídio, delegado Egídio com 50,63%. O Adair Tramontim com 30,31%. E Ana Paula Lima com 16,31%. Isso indica, mais os votos de Alba e Rosane, que neste momento, este quadro, com 21,81% das sessões totalizadas, é de seguro no turno em Blumenau. Bauniário Camboriú, 14,29% das urnas. E a gente tem um dado aqui, Peter Grando, 40,97%. A gente vinha trazendo a expectativa de Juliana Pavan à frente. Nessas urnas, até o momento, contabilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, Peter Grando, 40,97%. Uma eleição, como a gente já comentou aqui, que teve de tudo, tem processo para os dois lados. Teve Jair Bolsonaro, tem o filho de Jair Bolsonaro concorrendo. Inclusive, vamos observar aqui como é que está a votação dos vereadores, para ver se confirma a expectativa de que ele tivesse uma ampla votação. Então, está aqui, Jair Bolsonaro, 646. Jair Bolsonaro é o nome que o filho, Renan, utilizou na urna, né? Ele usou o nome do pai? Ele usou o nome do pai na urna. Ele usou o nome do pai na urna, né? Jair Renan. É, estratégia dele para trazer o voto bolsonarista. Mas, um dado interessante, 14,29%, a gente tinha a expectativa de Juliana Pavan à frente. Peter Grando com 40,97% dos votos. Ainda é muito cedo, 4.160 votos para Peter Grando contabilizados. 77,77% dos votos apurados em Florianópolis.